Um dos maiores feats da história da música sertaneja ainda não aconteceu. Isso mesmo, Gustavo Lima e Luan Santana, os maiores cantores aí da nossa música popular brasileira, do nosso sertanejo, né? Porque o sertanejo é a nossa música popular brasileira, vocês não concordam? Ainda não aconteceu. Desde o início da carreira de Luan Santana e Gustavo Lima, Luan Santana que veio, acredito, com um ano ou dois anos mais novo que o Gustavo, né? Desde o sucesso de Luan Santana e Gustavo Lima foi criada uma rivalidade, foi criada uma polêmica que o Gustavo não gostava do Luan e o Luan também não gostava do Gustavo. Isso foi gerado porque são dois grandes cantores sertanejos, cantores solo sertanejos. Assim como acontece com duplas, né? Falam que Henrique e Juliano não gostam de Jorge Mateus, que Zaneto Cristiano não se dá bem com Jorge Mateus e barará, 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 ou que fã clubes, ou a imprensa mesmo gosta de alimentar esta rivalidade que às vezes entre os artistas nunca aconteceu. E uma das participações, um dos feats mais aguardados aí, podemos dizer, em 15 anos de história, é entre Luan Santana e Gustavo Lima. Todo mundo pede esse feat. Acredito que são poucos feats na música sertaneja que as pessoas ainda pedem, né? Como Luan Santana e Gustavo Lima. Acredito que outro feat muito aguardado é Jorge Mateus e Henrique Juliano. Pode acontecer sim de Luan Santana e Gustavo Lima, eles falaram sobre isso e eles acabaram revelando o porquê ainda não aconteceu. Bom, turma, antes de eu revelar aqui pra vocês, comenta aí o que vocês acham, o que poderia acontecer com este feat. Você acha que teria que ser um projeto? Você acha que deveria ser uma gravação de DVD? Você acha que deveria ser apenas um single? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês e deixa o like se você quer que aconteça esse feat aí entre Gustavo Lima e Luan Santana. Bom, turma, dias antes de acontecer a gravação do DVD do Luan Santana em Belo Horizonte, o Luan City 2.0, que a gente acabou indo participar, indo cobrir lá o evento, né? Quem acompanha a gente nas nossas outras plataformas digitais, como o TikTok, como o Quai, como o Instagram, acompanhou aí que a gente fez algumas coberturas de alguns DVDs e do Luan Santana foi um dos DVDs que a gente acabou cobrindo e mostrando lá como é que foi pela nossa visão. E dias antes de acontecer este DVD, o Luan Santana, ele participou de uma coletiva de imprensa e ele acabou falando aos nossos amigos do Conceito Sertanejo o porquê ainda não aconteceu esse feat. Muita gente joga, né, que um não gosta do outro, mas na verdade o Luan Santana acabou expondo a verdade, na verdade, que é o seguinte, os dois não são rivais, podem ser rivais de mercado, mas os dois não se odeiam, os dois são amigos, mas os dois não aparecem na mídia, até porque a vida tanto de Luan Santana como de Gustavo Lima são muito corridas, né? Tem show a todo momento e quando não tem show eles querem ficar com a família, isso é normal. E o Luan Santana, ele, eu vou colocar o vídeo aqui, mas o Luan Santana, ele comentou ainda não rolou porque os dois sempre conversam sobre isso, né, quando eles se encontram ou quando dá pra eles conversarem e eles pensarem em fazer alguma coisa. E o Luan Santana deixou muito bem claro que ainda não aconteceu porque eles não acharam ainda a ideia certa, podemos dizer, né? Porque, pensa, o tamanho de Luan Santana e o tamanho de Gustavo Lima tinha que ser algo totalmente fora da caixa, algo surreal, e não apenas uma gravação de uma música, né, um single, né, e sim um projeto, uma gravação de DVD dos dois juntos, os dois no palco, imaginam que loucura que iria ser? Confere aí o que o Luan Santana falou sobre. Tá, seria incrível, velho. Já falamos disso, Gustavo, você falou? Já, já falamos disso, toda vez que a gente se encontra, a gente, cara, nunca sai do papo, porque, cara, quando a gente fala num acontecimento como esse e numa junção de dois artistas completamente diferentes, mas que são solos, né, que viveram muita coisa já, que tem um período muito grande de carreira, o peso é muito grande, velho, de fazer uma... tipo, gravar o quê? O que você... Cara, qual música? Eu fiquei pensando nisso, sabia? Eu falei, será que eles fazem 10 músicas de modão? Exatamente. É, parece que nada basta, sabe? E a gente segue nessa busca aí, quando vier a ideia boa, nós estamos aí, velho. Então, turma, o Gustavo Lima também acabou comentando sobre isso para os nossos amigos aí do Conselho de Sertanejo, que eles foram lá no boteco que aconteceu em Cuiabá, e o Gustavo Lima comentou. Eu e o Luan temos uma relação ótima. Muito do que é ventilado aí não tem nada a ver. Nossa amizade é super saudável. A gente se respeita, a gente se gosta, a gente se ama. Com certeza temos que fazer algo juntos. O Gustavo Lima durante bate-papo aí com os nossos amigos do conceito. Então, turma, o fato é, segundo os dois artistas, vai acontecer ainda esse feat, mas ainda não encontraram o que eles podem fazer juntos, além de um feat, porque do tamanho dos dois, né, tinha que ser algo grandioso. Qual que é a sua opinião? O que você acha? Você acha que vai acontecer ainda esse feat? E se acontecer, como deveria acontecer esse feat? Eu tenho em mente que poderiam fazer um boteco especial no final do ano, sei lá, algo grandioso, por exemplo, no estádio do Maracanã, e uma gravação de um DVD dos dois juntos no DVD, né, no palco. Os dois juntos no palco, um, né, interagindo com o outro ali. Imagina que louco que iria ser, pô, ia ser mais de 100 mil pessoas ali, fácil, no Maracanã. Vocês não concordam comigo? Imagina um DVD de Luan Santana e Gustavo Lima. A gente sabe que é muito complicado em relação à negociação, tanto das gravadoras, contratos que os dois têm, né, o Gustavo Lima tem um contrato lá com aquele fundo de investimento que comprou as datas do Gustavo Lima, entre outros, né, entraves que pode acontecer, principalmente em relação à gravadora, mas nenhum dos dois estão em escritório, então isso pode, né, facilitar um pouco, porque normalmente, turma, são os escritórios que gostam de alimentar essa rivalidade e essa rivalidade aí, né, entre os dois, né, que um não gosta do outro, que um é maior que o outro, e barará, e a verdade é que o Gustavo Lima tem um público e o Luan Santana tem um público totalmente diferente. Os dois não são rivais de mercado, só porque os dois são cantores sertanejos solos, né, por isso que os dois se odeiam, né, por isso que os dois, né, são rivais. Então, é isso, turma. Eu acredito que possa acontecer, sim, este feat. Não sei se tem briga nos bastidores de verdade, não sei o que que acontece. Pode, sim, ter aquele ego, né, de um querer sempre ser melhor que o outro, mostrar que tá na frente, e, enfim, mas que um odeie o outro, acredito que não. Não deve ser verdade isso. Então, comenta aí abaixo o que vocês acham, se tem que acontecer ou não esse feat. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e, ó, tchau, obrigado. Apertando o botãozinho vermelho. Vamos! Apertando o botãozinho vermelho.